Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área chegando dando pulinho mais uma vez e hoje eu tô pra falar sobre o meu último vídeo que causou muita polêmica. Além disso, esse vídeo aqui é pras pessoas também que são trolls ou haters meus e que gostam de procurar qualquer tipo de coisa que eu falo pra poder distorcer e tentar jogar as pessoas contra mim. Só que antes, como eu sou muito mercenário, tenho uma propaganda e já já a gente tá de volta. Essa aqui é a TechPix, a sua filmadora 10 em 1. Com ela você filma, grava em MP3, MP4, manda pro YouTube, faz tudo que você quiser e ela ainda faz um cafezinho pra você. Isso mesmo, você pode dividir ela em cheques, você paga 5 cheques de R$259 cada cheque. Muito barato, né? Mas não perca tempo, são só os 10 primeiros que ligarem pra nossa central de atendimentos. 0800-777-777-777. Essa é a TechPix, não deixa de pedir a sua. Bom, claro que isso aí foi só uma brincadeira, essa aqui não é TechPix, é uma filmadora velha que nem tá funcionando mais. Eita, agora tá mais quebrada ainda. Só que primeiro eu quero pedir desculpa pra você que vem aqui ao meu canal só pra ver coisas ligadas diretamente a videogame. Me desculpa por estar fazendo mais um vídeo aqui que não tá ligado diretamente a um gameplay ou a notícia sobre o videogame, pode deixar que amanhã ou talvez hoje, ainda mais tarde, tenha um gameplay aqui pra você no meu canal do YouTube. Só que como tiveram muitas perguntas e afirmações que eu considerei injustas comigo no meu último vídeo, eu vou trazer agora essas explicações. A primeira das afirmações é a seguinte, você ganha dinheiro com o machínima e fala mal das pessoas que também ganham. Você é um hipócrita então. Desde quando eu falei mal das pessoas só pra elas ganharem dinheiro com o machínima ou com qualquer outro tipo de propaganda no meu vídeo? Dá uma olhada no que eu falei de verdade, foi isso, ó. E aí chegou o machínima. E foi ótimo porque deu a oportunidade de muita gente que faz esse trabalho legal de ter um reconhecimento desse trabalho merecido. Ou seja, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro fazendo um trabalho honesto. De quem eu falei mal então? Eu falei mal das pessoas que ganham esse dinheiro, mas que fazem trapaça com as outras pessoas pra poder conseguir esse dinheiro. Pessoas que traem os outros, que fazem promessas falsas, que fazem coisas erradas ligadas à ética e à moral. Isso sim é que eu falei mal. Então pra deixar bem claro, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro com o machínima como eu e outros gamers ganham. O que tem problema é você tentar ter mais visualizações passando a perna nas outras pessoas. Isso aí que é errado. Se alguém aí achar certo, pode até dizer nos comentários. Mas eu acho que a maioria também vai achar isso muito errado. E outra coisa que eu acho errada é quando o cara chega pros inscritos e diz Nossa, como eu amo vocês! Eu tô fazendo vídeo por amor a vocês, por amor aos games e não pelo dinheiro. O dinheiro é só uma consequência, mas eu não ligo tanto assim. E quando o cara falar isso e é mentira, é uma coisa muito feia porque ele tá enganando os inscritos. Eu, por exemplo, já faço vídeo desde antes de poder ganhar dinheiro com o machínima. Então eu posso dizer que eu não tô sendo hipócrita em relação a isso. Eu ganho dinheiro sim com o machínima e com propagandas, principalmente no GamerPoint, só que eu faço o GamerPoint já há muito tempo antes de passar a ganhar algum dinheiro com propaganda. Você se lembra? Foram várias e várias edições do GamerPoint que deram tanto trabalho quanto as de hoje, tanto suor quanto, que eu me dediquei tanto quanto pra fazer e que eu não ganhava absolutamente nada na época. Ou seja, eu faço realmente porque eu gosto. Outra prova são vários vídeos que você tem no meu canal, você pode ver alguns vídeos recentes, que eu fiz mesmo sabendo que não dariam muitas visualizações, mas que eu fiz porque eu achei que eram temas que iriam ajudar de verdade a comunidade Gamer do Brasil. Não tem problema nenhum de você ser um cara profissional e querer fazer vídeo só por causa de visualização pra você poder ganhar seu dinheiro. O problema é a pessoa mentir pros inscritos e dizer que esse não é o objetivo específico dela. Esse é o problema. Acho que dá pra entender agora, né? Outra confusão que as pessoas fizeram. Você falou mal do fulano, do fulano, do fulano. Não, eu não falei mal das pessoas que eu citei no vídeo. Pelo contrário, dá uma olhada só no que eu disse de verdade, ó. Canais de pessoas que parecem ser legais, mas que eu infelizmente não tenho contato. Alguns desses que eu falei, eu tenho certeza total da confiança, da amizade que a gente tem. Ou seja, eu não citei essas pessoas falando que essas pessoas são desonestas, são de mau caráter, trapaceiam pra poder conseguir visualização, nem nada disso, muito menos que mentem pros inscritos. E a outra coisa que eu li bastante foi isso. Você deveria ter citado nomes. Se vocês soubessem à vontade que eu realmente tenho de citar alguns desses nomes, eu não deixo de citar nome porque eu tenho medo de ninguém. Vocês sabem que quando é pra citar nome, eu cito mesmo. Agora, o problema é que se eu disser isso, as pessoas vão achar que eu tô dizendo que eu tô certo, e as outras pessoas estão erradas. E não é isso o meu objetivo. O meu objetivo é abrir o seu olho. No bom sentido, claro. Preste atenção no seu youtuber favorito. Se ele diz pra você que ele faz por causa do dinheiro e tá pedindo a sua ajuda, tudo bem, ótimo, ele é bem sincero, inclusive. Mas esse pode não ser o caso. De repente, ele tá querendo, na verdade, é só o din-din e tá dizendo pra você que ama você, que ama os inscritos, mas na verdade o que ele quer é só o din-din no fim do mês. Não tem problema nenhum em ganhar dinheiro com o Machinima ou com qualquer outro tipo de conteúdo no seu vídeo. O problema é quando você mente pras pessoas, quando você trai, quando você trapaceia pra conseguir visualizações. Esse é o problema. Putz, se eu não tiver dado pra entender agora, eu não sei mais o que falar. Se eu precisar fazer outro vídeo depois explicando, eu faço, não tem problema nenhum, porque eu não tenho nenhum rabo preso com ninguém, certo? Esse foi o vídeo de hoje, não vou nem pedir pra você dar joinha, pra favoritar, não precisa fazer absolutamente nada, ele foi mesmo só uma explicação pras pessoas que não entenderam o meu objetivo com o último vídeo. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Fui. E não esqueça, você só tem mais 10 minutos pra ligar pra 0800-777-777-777 e conseguir a sua TechPix por um preço super baratinho.